o pessoal a BTT a BitTorrent também na linha dessa desse aprisionamento em figuras triangulares que grande parte das altcoins de altíssimo octanagem está promovendo a BTT também é uma altcoin de altíssima octanagem desenhando o seu seu mega o seu mega triângulo o e que agora faz com que o ativo se aproxime da cunha desse mega triângulo percebam que amplitude de movimentação do de todos os ativos está cada vez mais reduzida aqui agora a BTT no quatro horas já abre o terceiro Kendall comprador os vendedores nitidamente perdendo o impulso pode ser que agora a BTT parta para furar daqui da nuvem de shimoku e de repente rompa esse triângulo aqui para cima formando um pullback aqui nessa faixa de resistência aqui ó e o mercado tem memória então aqui em pois uma correção aqui também pois uma correção então essa faixa em 0.0044 0045 vai impor uma correção inevitavelmente então é capaz dela do preço se romper o triângulo e a nuvem de shimoku fazer um pullback de volta para linha superior da na nuvem e catapultar o ativo para essa zona aqui ó e para essa zona congestional aqui em 0056 0.0056 aqui no quatro horas né vamos ver no duas horas a quantas anda nossa mm200 bem a mm200 está em 0037 agora o papo a BTT tá em 0034 6 e é inevitável que essa que essa faixa de resistência aqui ó o que impôs essas três correções e pois essa impôs essa e aqui em pois essa essa faixa aqui de 0045 0044 é inevitável que ela vai impor um um pullback ou ou de repente ela rompendo e batendo 0044 já roupa direto né alguma congestão um pullback essa faixa de 0044 0045 vai proporcionar porque essas três correções aqui aqui estão na memória do mercado então ou vai congestionar ou vai bater ali fazer o pullback Zinho e continuar tá pessoal o tricks já tá indicado com a barriguinha já é fazendo o indicador retornar para a medida da métrica talvez por a banda superior fazendo os compradores retomarem totalmente o controle da BTT tá pessoal daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da Bitcoin tá bom quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar as mensagens abaixo grande abraço